Olá, bom dia! 35 milhões de brasileiros vão poder usar a poupança social digital de forma permanente. Ensino à distância cresceu 300% no ano passado, segundo o Censo da Educação Superior. E veja também, com safra recorde, PIB do agronegócio deve crescer quase 2% em 2020. Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal apresenta hoje dois estudos feitos pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre a Era Digital e as Telecomunicações no Brasil. A gente vai agora até o Itamaraty conversar com a repórter Selma Dias, que tem os detalhes. Bom dia, Selma! Explica pra gente o porquê desses estudos e o que vai ser feito com esse material. Oi, Manuela! Bom dia pra você e também pra quem está conosco. Esses estudos são chamados de peer reviews, em português, revisão de pares. Eles podem ser solicitados à OCDE tanto por países membros quanto por países não membros. E é, na verdade, uma avaliação técnica, onde determinada política de um país é avaliada por outras nações. O objetivo com essa avaliação é que ela ajude o Brasil a identificar alguns ajustes que podem ser feitos no setor de comunicações. A gente sabe que por aqui a questão da digitalização já está bem avançada e esse processo também pode ajudar, pode contribuir para o ingresso do Brasil na OCDE, como membro permanente da OCDE, que hoje tem 37 países efetivos. O último a ingressar foi, então, a Colômbia. A gente está aqui na sala onde o evento vai acontecer, no Itamaraty. Está marcado para 11 horas da manhã, ó. Já está quase tudo pronto e vai contar com a presença de diversas autoridades, entre elas o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Manuela, volto com você. Muito obrigada pelas informações. E como a Selma acabou de explicar, o Brasil quer fazer parte do seleto grupo de países que compõem a OCDE. Mas, para isso, precisa atender uma série de requisitos. Entre eles, a digitalização dos serviços. A OCDE melhorou a classificação do Brasil no ranking de transformação digital. Estamos em 16º lugar entre 33 países. Hoje, 61% dos serviços do governo são oferecidos na forma digital. Como que possibilitou o pagamento do auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros? Com a pandemia do coronavírus, novos serviços foram digitalizados em tempo recorde, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Foram mais de 300 milhões de pagamentos nesses últimos meses, que representam mais de 200 bilhões de reais colocados à disposição de pessoas que muitas vezes são chefes de família e que tiveram comprometimento da sua renda. O governo respondeu rápido e a elaboração desse aplicativo foi feita em tempo recorde. E hoje nós já temos mais de 120 milhões de downloads em celulares espalhados por todo o país. Essa microempreendedora de Belém do Pará é uma das brasileiras que está cessando o benefício sem sair de casa. Eu vou receber a sétima parcela do auxílio emergencial já pela metade, como foi regulamentado. Eu vou mostrar aqui para vocês o aplicativo pelo qual a gente faz todas as movimentações em relação ao dinheiro. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível pagar boletos, fazer compras pela internet e pelas maquininhas de cartão, presentes nos estabelecimentos comerciais. O auxílio emergencial, criado em abril para ajudar a enfrentar a crise econômica gerada pela pandemia, foi estendido até dezembro deste ano. Quase 68 milhões de brasileiros já foram beneficiados. E hoje, 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 6 recebem a parcela extra de 300 reais do auxílio extensão. Mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela do auxílio extensão e receberão, no total, mais de 4 bilhões de reais durante o mês de outubro. Quem abriu a poupança digital da Caixa para receber o auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS vai poder utilizar a conta de forma permanente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que regulamenta a conta de poupança social digital. Agora, qualquer pessoa passa a ter acesso ao sistema bancário sem custo. A conta de poupança social digital permite que as pessoas possam receber benefícios sociais e previdenciários sem pagar qualquer tarifa de manutenção. O titular ainda pode fazer três transferências eletrônicas por mês sem custos, além de utilizar a conta para pagar boletos bancários. O limite de movimentação é de até 5 mil reais por mês. Isso reforça a digitalização, a bancarização e o fato do Brasil, da Caixa Econômica, olhar em especial para aqueles mais carentes e mais humildos. A Caixa Econômica Federal é a responsável por operar as contas e vai disponibilizar no site e no aplicativo a ferramenta de consulta para o cidadão que quiser verificar se há alguma conta aberta em seu nome a partir da consulta pelo CPF. Além da possibilidade de movimentar a conta de graça, os titulares poderão receber outros benefícios, como abono salarial e saque do FGTS, além de benefícios estaduais e municipais. 35 milhões de brasileiros serão beneficiados após o auxílio emergencial. Ou seja, além do auxílio emergencial, nós continuaremos a pagar todos os brasileiros que recebam qualquer benefício via digital e de graça. Mesmo durante a pandemia, o agronegócio não parou. Trabalho que reflete os números positivos de um setor que ajudou a reduzir os impactos do isolamento social na economia do país. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, melhorou a estimativa do PIB do agronegócio, que deve crescer 1,9% este ano, com a safra recorde. Soja e café, duas das principais culturas da produção agrícola do país, devem puxar o crescimento do PIB agropecuário em 2020. Segundo o IPEA, o crescimento da soja deve ser de 7% e o café deve crescer 21,5%. O clima é um dos fatores que vem contribuindo para o bom resultado, por isso a safra deve ser recorde. Para 2020, o grupo calculou um crescimento de 1,9%, revisto para cima, principalmente pela melhora das estimativas do café, do milho e da soja. A estimativa da pecuária também foi revista para cima, agora com um crescimento de menos 1,5%. E as expectativas para 2021 também são positivas. O que nós observamos fortemente, mas muito forte mesmo, é um investimento muito significativo nas lavouras brasileiras. Você hoje não compra trator, tem fila, os tratores estão vendidos, as coletadeiras também só para o ano que vem. Então, sem número de insumos para a agricultura, eles estão com fila. Quer dizer, o agricultor está investindo na sua lavoura. A Operação Ágata Norte apreendeu mais de 146 mil toneladas de manganês e destruiu 3 mil pés de maconha no Pará. Na ação que terminou ontem, duas pessoas foram presas em flagrante por não possuírem documentação de origem do minério manganês. As ações foram realizadas pelas Forças Armadas, Polícia Federal, IBAMA, Agência Nacional de Mineração e Receita Federal. O Ministério da Saúde informou que já foram pagos cerca de R$ 95 bilhões, dos R$ 133 bilhões empenhados a estados e municípios para o combate à Covid-19. E as ações, como entrega de equipamentos e medicamentos para enfrentar a doença no país, continuam. O último balanço do Ministério da Saúde revela que foram enviados aos estados mais de 11 mil e 600 ventiladores pulmonares. Mais de 15 mil leitos de UTI foram habilitados e mais de 300 milhões de EPIs, como máscaras, luvas, capotes, álcool gel, foram distribuídos desde o início da pandemia. E 24 milhões de unidades de medicamentos foram distribuídas, sendo 5 milhões e 800 mil unidades de cloroquina. O Ministério também repassa recursos em apoio à volta às aulas presenciais nas escolas de educação básica nos estados e municípios. Os estados que mais receberam verbas para a retomada das atividades foram São Paulo, com R$ 65 milhões, Bahia e Minas Gerais, que receberam mais de 40 milhões cada um. Todas as escolas públicas de educação básica foram contempladas com esse repasse de recursos para as secretarias estaduais e municipais de saúde, de forma a que as escolas apliquem os recursos, conforme eu citei anteriormente, com materiais para proporcionar um retorno seguro às atividades presenciais. O secretário especial de saúde indígena, Robson Santos, atualizou os casos de Covid-19 entre esses povos. Ele também destacou as ações voltadas para a população indígena por meio da SESAI, que completou 10 anos de existência. Hoje nós temos equipes da SESAI atuando em apoio aos distritos no Xingu, no Xavante, em Manaus, em Roraima, nos dois lados, no leste Roraima, no Yanomami, na Bahia, no distrito Potiguara, na Paraíba e vários outros locais. Outra ação divulgada pelo governo foi a carteira digital de vacinação por meio do sistema ConectSUS. Nós estamos implementando uma carteira digital de vacinação a partir de um aplicativo ConectSUS, que nós podemos baixar no nosso celular e por onde poderemos acompanhar todas as vacinas tomadas por qualquer pessoa. As inscrições para as bolsas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começam hoje. São 50 mil vagas referentes ao segundo semestre de 2020 que não foram ocupadas no primeiro edital. Podem se inscrever tanto os candidatos não matriculados em instituições de educação superior, como também aqueles já matriculados, mas que buscam uma oportunidade para financiar a continuidade dos estudos. No ano passado, antes da pandemia, a procura por curso superior à distância já estava em alta. Em 2019, as matrículas cresceram mais de 300% em comparação com 2019. É o que mostram os dados do Censo da Educação Superior. A educação à distância é uma tendência. Dados do Censo da Educação Superior de 2019 mostram que 63% das vagas ofertadas no ano passado foram na modalidade. Se olharmos nos últimos 10 anos, o número é cinco vezes maior. O crescimento ocorre principalmente nas instituições particulares e deve ser ainda maior no próximo Censo. Por causa da pandemia do novo coronavírus. A gente vai poder observar com o Censo de 2020, que a gente vai apresentar ano que vem, qual foi o impacto da pandemia. Acho que a pandemia vai acelerar essa tendência de migração para o ensino à distância, um ensino híbrido. Os dados do Censo mostram ainda que apenas 40% das pessoas que se matricularam na graduação em 2010 concluíram seus estudos até 2019. Mas o governo já trabalha para mudar o quadro. Entendermos quais os possíveis alunos que poderão desistir do curso nos anos seguintes e atuarmos preditivamente para evitar que esse aluno possa desistir do seu curso superior. Há mais de 2.600 instituições de educação superior no Brasil, 88% delas privadas. Quase 76% dos alunos estudam em instituições particulares. E quase metade dos alunos matriculados na rede privada conta com algum tipo de financiamento ou bolsa. E a termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho